Uma reforma lá no Mercado Central já está acontecendo e essa reforma tem duas etapas. A de recuperação da estrutura do mercado e a de fazer com que essa reforma, essa nova estrutura, remonte a tempos passados, originários do Mercado Central. Quem viu o projeto diz que está ficando uma coisa muito bonita. Vamos acompanhar com Indira Gomes. A reforma devolve as características originais e traz um ar de modernidade. Portas de enrolar foram acrescentadas às esquadrias de madeira. Corrimão de inox e elevador garantem a mobilidade que os dias de hoje exigem. Mas voltamos ao século XIX para ter a circulação no corredor principal. Dez lojas que ficavam de frente para Areolino de Abreu foram recuadas, ganharam portas de vidro e liberaram a passagem do público por dentro do mercado, por baixo dos arcos, como antigamente. As sete lojas da rua Riachuelo já estão prontas e os permissionários de volta. Aqui sempre a gente já está com mais de 40 anos aqui, com uma verdadeira revolução, né? Acompanhava o sistema antigo, os pais da gente vieram para cá. E agora vai ser um, tudo indica, vai ser um grande acontecimento, né? O ambiente está beleza, bem confortável, bem seguro, ficou muito bem à frente e ficou bonito. Os outros comerciantes vão voltar em breve. O mercado deve ser reinaugurado no início de 2018. A gente está em fase final, estamos concluindo alguma parte de instalação, pouca coisa que falta fazer. Uma parte da iluminação de destaque da área externa, que está finalizando também, já tem todos os pontos elétricos, falta apenas instalar algumas luminárias. Finalizando pintura e dando uma revisão geral, tanto nas portas de enrolar como na instalação elétrica. Lampa, deve estar tudo funcionando direitinho. A nova estrutura do mercado tem 1.500 metros quadrados distribuídos em três níveis. Nesse primeiro piso ficam as 17 lojas e daqui a gente tem acesso ao piso inferior e ao mezanino. Aqui embaixo ficam 43 boxes de artesanato, entre elas sete oficinas, onde os artesãos vão poder fazer seu trabalho à vista dos clientes. Outra opção é ir até o mezanino. No piso superior, foi feita uma área reservada para exposição permanente. Toda essa estrutura já existia, menos esse piso superior, que foi sendo criado ao longo dos anos pelos permissionários. Por isso, tem essa parede tão baixinha aqui. É que ela faz parte do projeto original. Mas, ao longo do tempo, quem foi ocupando o mercado foi construindo piso de madeira para ser usado como depósito. Esse espaço acabava ficando escondido dos visitantes, dos turistas, dos consumidores. Mas agora ganhou muito destaque. E tem até uma amostra da parede original de quando esse prédio foi erguido, 150 anos atrás. Os tijolinhos ali nos lembram da nossa história e como tudo começou. Essa coluna também ficou aparente. A tesoura com linhas de madeira de IP não tem função estrutural. Mas carrega a resistência do Mercado São José, construído em 1854. As telhas e placas antigas vão virar peças de contemplação. São lembranças que foram surgindo ao longo dos cinco anos em obras. Três milhões de reais foram aplicados na reforma, para revitalizar o prédio que traz a memória da fundação da cidade. O resgate surgiu por acaso. Danieli estudava arquitetura, foi fazer compras no mercado e despertou a ideia para o projeto de conclusão do curso. Apresentou a proposta à prefeitura, que pensava em demolir a estrutura, conquistou o trabalho e entrou para a história, ao trazer do passado um novo centro de compras, um ponto turístico, um dos espaços mais importantes para a preservação da nossa cultura, que logo, logo volta a encantar terezinenses e visitantes. Está lindo! É um patrimônio, não é não? Então acho que tem que ser assim, bonito. O povo gosta, né? Vem mais gente comprar, chega a ver todo reformado aí. Terezina precisa. Se para todos os terezinenses, ter o mercado de volta é emocionante, mais ainda para a Danieli, idealizadora de tudo isso. É uma satisfação muito grande. É como a gente vê o nascimento de um filho, porque ele está sendo feito, sendo elaborado, sendo executado de acordo com o projeto. Então está renascendo, está trazendo de volta aquele antigo mercado, com as características de imponência dele, que são os arcos, que é a presença marcante do mercado. Tchau! Tchau!